Realmente é conscientizando a população, principalmente as pessoas que vivem nas florestas, da importância que é ter a floresta em pé. Com isso, nós investimos tanto na conscientização, na agricultura familiar, e ao mesmo tempo, dando condições para quem mora nas florestas poder ajudar a preservar. E com isso, reduzimos o índice de desmatamento para praticamente quase em torno de 30% a 40% e os focos de incêndio também tivemos uma redução acessível em torno de quase 60%. Por si só os números demonstram isso, com programas e parcerias que temos, por exemplo, com o programa REN, que nos ajuda a dar um bolso floresta a quem vive lá. E ao mesmo tempo, neste ano, provamos a questão dos focos de incêndio, da diminuição das queimadas, com a própria qualidade do clima que o nosso estado, onde tivemos hoje focos de queimadas. E mais ainda, o Acres está no protagonismo nas pautas ambientais, e nós não vamos deixar de cumprir com os nossos acordos. E tivemos aí a maior parceria com várias instituições. Ao longo de 20 anos, nós conseguimos demonstrar na prática, na diminuição tanto na parte de queimadas como no desmatamento.